Você quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vai, vai, vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 de frente Quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 de frente Quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai Deixa sua burda ardendo Tenta, 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 tenta Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no Tomatoma, vai Ele tinha sua burda ardendo Ele tinha sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Antes de bater de frente, 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 frente Quer ser que sou agressivo Ele tinha sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no Tomatoma, vai Ele tinha sua burda ardendo Ele tinha sua burda ardendo Ele tinha sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada Vai, vai Ama sua safada, fica sua safada Vai, vai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentado pro pai Não tem de bater de frente, 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 frente Toma, toma, toma Ai Ai Toma, toma, toma Ai Ai Vem sentando pro pai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma